Vou perto e me fico com a minha família, com a minha filha, com a minha filha Vou te dar muito logo, sempre apanhando pra gente sair É fácil jogar ela falando o que quer, respeito da mãe a minha mulher Ela tu não sabe mais, o comentário explota de um coração Tu tem quatro, só já não é mais um menino que tem até noção Tá bom, eu vou te dar muito, só já não é mais um menino que tem até noção Tu tem quatro, só já não é mais um menino que tem até noção É claro que o que quer, respeito da mãe o o o o o o o o o